Uma nova cepa do coronavírus e a incidência, é claro, de novos casos e a possibilidade da chegada desse vírus aqui. Eu gostaria de convidar agora para um bate-papo no Jornal da Manhã, o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorenstein. Gorenstein, muito bom dia, que bom que o senhor está aqui com a gente na Jovem Pan, no prédio da Jovem Pan. Queria fazer um questionamento ao senhor. Eu tenho que realmente me preocupar com essa nova cepa? Bom dia, William, Mari. É um prazer poder estar aqui com vocês, retomando com todos os cuidados sanitários. Essa é uma variante que a própria Organização Mundial de Saúde colocou como uma variante de preocupação. Isso se deve intimamente à sua capacidade, nesse momento, lá na África, de transmissão maior de pessoa a pessoa com casos mais graves. Mas nós temos que entender que aquela região, aqueles países em que a detecção dessa variante esteve ali presente, tem uma cobertura vacinal de apenas 2%. E encontra uma população bastante vulnerável. E é por isso que a ação, o efeito daquele vírus, possa estar causando alterações como essas que temos visto. É óbvio que nós temos que cercear e nos tomar medidas de prevenção, que são elas, otimização da vacinação. Nós já vacinamos no estado de São Paulo muito. Estamos com mais de 75% da nossa população vacinada com as duas doses em todas as faixas etárias. Quando nós olhamos apenas a população adulta, estamos com mais de 93% com as duas doses. São 77 milhões de doses da vacina já ministradas. E também a questão relacionada a máscaras. Então, tudo isso faz e fez, como expectativas da Delta, lá em setembro, que se imaginava uma terceira onda com impacto de transmissão, de mortalidade, isso sequer foi visto fruto de vacinação com associação do uso de máscaras e as medidas preventivas. Doutor, nós acabamos de acompanhar uma reportagem onde o presidente Jair Bolsonaro dizia não querer fechar, não ser a favor de um provável fechamento das fronteiras para que pessoas de outros países, especificamente da África, viessem para cá. Já o ministério disse o contrário e, claro, Bolsonaro também na mesma fala, saiu na crítica mais uma vez aos governos, aos governadores, dizendo que sim, a culpa seria deles e reforçou mais uma vez essa questão econômica e do quão importante e quão o impacto seria grande para essa economia que começa a engatinhar agora ainda muito convalescente, doutor? É muito importante que os órgãos técnicos se manifestem sempre. A Agência Nacional de Vigilância se colocou a favor, bem como o Ministério da Saúde, uma vez que variantes de preocupação fazem com que medidas devam ser instituídas a despeito da economia. Nós vimos que a mortalidade não foi maior porque medidas foram tomadas no sentido de preservar a saúde. Sem saúde não há vida, sem vida não há economia. E dessa maneira, essas medidas que estão sendo travadas para o ingresso de pessoas oriundas daquelas regiões, desses seis países da África, incluindo a África do Sul, são medidas bastante importantes, garantindo dessa forma a diminuição de risco de acesso, de ingresso dessa variante no nosso meio. Mas, em paralelo, o Estado de São Paulo tem sempre um sistema de monitoramento das cepas através de rastreio aleatório, ou seja, cepas que venham positivas naquele exame de PCR e são estendidas, abertas, para se fazer uma análise genética. Avaliando, no ponto de vista genético, se descobrem a presença de cepas, algumas de preocupação, outras de atenção. Felizmente, nesse momento, nós não identificamos em nenhuma dessas amostras que foram realizadas, analisadas, o indício ou o encontro dessa nova variante Omicron. Mas continuamos fazendo esse rastreio que é feito diariamente em conjunto, especialmente com o Instituto Butantan, que nos apoia bastante nesta análise. Portanto, vacinar e vacinar mais, aliado ao uso de máscaras e esse rastreio, nos permite proteger a nossa população contra a circulação de outras variantes que, eventualmente, possam estar ou vir a estar presente no nosso meio. Paulo Pozonove. Bom dia, secretário. Como aliar essa necessidade de chamar a atenção das pessoas para que elas tenham precaução com relação a essa nova variante e até mesmo o aumento lá, o agravamento da pandemia na Europa e, ao mesmo tempo, conter essa tendência de algumas autoridades, alguns governos a usarem a pandemia para exercer um controle social sobre a população? O senhor acredita que isso é possível? Inclusive, à medida que a vacinação está avançando, é possível encontrar um ponto de equilíbrio aí? Nós temos que sempre nos focar na saúde e na ciência. Naturalmente, nós tivemos aqui em São Paulo a observação que atingimos o patamar de 75% da nossa população, como disse, de todas as faixas etárias, contempladas com duas doses da vacina. Mas quando nós fomos avaliar melhor alguns grupos, especialmente aqueles de 12 a 29 anos, os mais jovens, que são aqueles que circulam mais em vários ambientes, seja na escola, seja nos ambientes sociais e na sua própria casa, nós vimos que são responsáveis por mais de 50% daqueles que só tomaram a primeira dose e não fizeram uso da segunda. Por isso, o Estado de São Paulo está reforçando, pela ciência e pela preocupação nesse grupo, que não está devidamente imunizado, em vacinar, atraí-los para a sua vacinação no dia 1º ao dia 10 de dezembro, inclusive fazendo recursos através das secretarias municipais e estaduais da educação, para que os pais possam autorizar os seus filhos a receberem a dose de imunizante. Bem como hoje nós estamos com 7,5% da população que já poderia ter tomado a terceira dose e que ainda não tomou. Quer dizer, 7,5% tomou. Nós precisamos estimular que as pessoas olhem e falem, puxa vida, a minha última dose foi há cinco meses, eu já estou apto para receber a terceira dose do imunizante. Portanto, são essas medidas que vão garantir que a nossa população esteja, como disse, protegida, tanto dos vírus que aqui estão já circulando e porque, assim como 2009, o H1N1 veio para ficar, a Covid-19 também veio. Por isso a importância da proteção da imunização. Jean, no dia 9 agora de novembro, nós estávamos comemorando em São Paulo que não morreu ninguém de Covid. E aí agora, com essa chegada da nova variante, vem uma preocupação. E o que mais chama a atenção é justamente as pessoas que não completaram esse ciclo de imunização. Eu pergunto a você, na cidade de São Paulo, apesar de toda a campanha convocando a população, quantas pessoas ainda não completaram esse ciclo? Pois é, em todo o estado nós temos 4 milhões e 300 mil pessoas. 2 milhões e 700 são na faixa de 12 a 29 anos, portanto, mais de 50% dessa população. E por isso que nós temos a nossa obrigação de resgatar. Então, todas as pessoas que estão nos ouvindo, que têm seus filhos, seus netos, ou que estejam nesses números de não terem feito a segunda dose, que assim o façam, aproveitem agora para receberem essa dose do imunizante e terem seu esquema vacinal completo. E aqueles que já passaram 5 meses da última dose, daquela segunda dose, podem fazer a terceira dose, essa dose de reforço, que vai garantir não só produzir mais células, mais proteção, que são os anticorpos, mas ao mesmo tempo permitir que esses anticorpos fiquem mantidamente elevados por muito mais tempo. Secretário, mais de 70 municípios já cancelaram as festas de carnaval, bloquinhos e etc. E a grande preocupação ainda nesse momento, e ainda mais agora com esse surgimento dessa nova cepa, é justamente a questão do que as grandes capitais, como São Paulo, por exemplo, a grande capital aqui do Estado, vai fazer com relação ao Carnaval, com relação ao Réveillon, lembrando que os preparativos para o Réveillon ainda continuam aqui na cidade de São Paulo. Ao mesmo passo que eu gostaria, o senhor citou algumas medidas, que a Secretaria do Estado já está descendo para os municípios, levando essa conscientização maior para que pais, como o senhor mesmo fez esse apelo agora, incentivem que seus filhos e que esses jovens tomem a vacina e permitam. Agora, quais serão essas medidas que descem, então, do governo do Estado para os municípios aqui do Estado de São Paulo? É claro que os municípios têm absoluta autonomia e sabem a sua realidade local. Mas quando a gente fala de carnaval, nós estamos daqui a três meses. A gente já viu que a pandemia é diária, semanal. E são esses níveis de pandemia, de número de casos, mortes, internação e taxa de vacinação, é que vão garantir realmente que nós possamos tomar alguma decisão frente a eventos que ocorram ou não. Nesse momento, vamos atender e olhar de forma muito clara a nossa vacinação, a nossa política de prevenção. E é isso que tanto o Estado, quanto os municípios devem fazer nesse momento. Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorenstein, aqui nos microfones da Jovem Pan. Muito obrigado pela gentileza de seu comparecer aqui no prédio da Jovem Pan, nesse sábado, e vamos continuar apoiando essa campanha de imunização. Obrigada, secretário. Muito obrigado, Mari, William. É um prazer poder estar aqui e reforçando que vacinar, em conjunto com as normas de prevenção, principalmente o uso de máscaras, é que vai nos proteger contra todos os vírus, inclusive contra as variantes. Bom, Bom,